Uma notificação foi encaminhada à Secretaria Estadual de Administração do Piauí para que, além de implantar o ponto eletrônico, seja fixado em locais visíveis de todas as unidades de saúde do Estado o nome dos médicos, enfermeiros e odontólogos plantonistas do Sistema Único de Saúde. O procurador da República, Marco Túlio, explica que uma das razões da medida é dar transparência sobre os serviços prestados. O Ministério Público Federal, através de uma ação coordenada em todo o Brasil pretende que seja posto em efetividade o direito à saúde, o direito básico à saúde da população e também o direito à informação. A medida foi expedida em todo o país pelo Ministério Público Federal ainda em junho de 2014 e como não foi cumprida, passa a ser reenterada novamente. O governo do Estado tem até o dia 26 de setembro para cumprir com o que foi exigido. O Ministério Público Federal, aqui no Piauí, disse que tem observado uma boa vontade dos gestores em obedecer à determinação, mas alerta que se houver alguma desobediência, medidas poderão ser tomadas. Eu espero que seja positivo, caso não há cumprimento em último caso, em situações esporádicas e bem evidenciadas, pode haver até caracterizar até ato de improbidade administrativa. Em nota, a Secretaria de Administração informou que em parceria com a Secretaria de Saúde estabeleceram regras gerais considerando as especificações de cada hospital. O secretário Franzia Silva disse que será feita a metragem com base no horário de cada profissional de saúde para, a partir de 1º de outubro, funcionar em todos os hospitais. Inicialmente, o sistema vai funcionar somente em Teresina para que sejam feitos os ajustes. E a partir de novembro, a Secretaria de Saúde vai implantar em todos os hospitais do Estado.